Hoje tem Grêmio e Fluminense, Cruzeiro e Brusque, então hoje é dia de 1xbet. Entra aqui no comentário fixado, uma das maiores casas de apostas do mundo. Usa o link aqui, usa o nosso código BOOT para dobrar o seu depósito e boas apostas. Entra lá, boa sorte. Será que o Grêmio ganha um joguinho hoje? Tamo junto. Nosso time é uma merda, até o Valentim já se deu bem, bem longe de mim. Eu virei putinha do Havaí e do Guarani, outra Série B, mais uma Série B. O meu elenco tem fama, mas lembro o baile do Oyama e o Vasco da Gama, continuará na lama. Pra salvar só Pai Santana, o Papa e o Dalai Lama, mais uma Série B. Cano bateu o penal e perdemos, Vasco na Série B. E o Sampaio tinha uma menos, mais uma Série B. Do Leite 4 pro Fogão também, Vasco na Série B. E tô na Série B do ano que vem, mais uma Série B. Cano! Cano! Eu fui soberbo, achei que tinha um elenco melhor. Porque no shopping os paparazzi se conhecem de cor. Dentro de casa contra o Bota, eu tomei Fogifor. E teve choro pobre do nenê, mais uma Série B. O Vasco não pode nunca ficar atrás desse time limitadíssimo que só tem o Rafael. É um crime, foi onda falar que o melhor time é o do Diniz. Mas fiquei na Série B. Cano bateu o penal e perdemos, Vasco na Série B. E o Sampaio tinha uma menos, mais uma Série B. Tomei de 4 pro Fogão também, Vasco na Série B. E tô na Série B do ano que vem, mais uma Série B. Tô preso na Série B, o nosso time é uma merda. Até o Valentim já se deu bem bem longe de mim. Eu virei putinha do Havaí e do Guarani. Outra Série B, mais uma Série B. Cano bateu o penal e perdemos, Vasco na Série B. E o Sampaio tinha uma menos, mais uma Série B. Tomei de 4 pro Fogão também, Vasco na Série B. Tomei de 4 pro Fogão também, Vasco na Série B. Cano bateu o penal e perdemos, Vasco na Série B. E o Sampaio tinha uma menos, mais uma Série B. Tomei de 4 pro Fogão também, Vasco na Série B. E tô na Série B do ano que vem, mais uma Série B. Tomei de 4 pro Fogão também, Vasco na Série B. Tomei de 4 pro Fogão também, Vasco na Série B.